Bruna já está bem à vontade na carteira da sala de aula da nova escola. A ansiedade é tanta que no primeiro dia de matrícula, ela veio garantir a vaga. Que seja como eu espero. Bom, já que eu escolhi um colégio que já é tradicional, que me dê bem aqui, né? Seja bom a escola. Dulcimar levou todos os documentos do filho. A esperança é de um futuro promissor. Pelo curso que ele escolheu, acredito que... porque ele escolheu administração, né? Ter mais oportunidade de emprego, né? Porque já no ensino médio, já com curso profissionalizante, né? Já vai facilitar muito a área de serviço para ele, de emprego, né? O Liceu Piauiense oferece 178 vagas para o ensino integral e 259 para o integrado em administração e informática. Os alunos que fazem matrícula, a partir de hoje, já passaram por teste seletivo e garantiram a vaga. A rede estadual espera realizar 320 mil matrículas, entre renovações, transferências e novas inscrições. São 667 escolas em todo o Piauí, 41 em tempo integral. O assessor da Superintendência de Ensino da Secretaria de Educação explica que estão abertas 30 mil novas vagas nas escolas estaduais. Segundo ele, o número é suficiente para todos os alunos. Nós temos, em média, 250 mil alunos em toda a rede, todos os anos. E estudos feitos já provaram que o Estado abraça toda essa necessidade. Ao todo, são 667 escolas em todo o Estado de ensino fundamental, principalmente de sexto a nono ano, ensino médio regular, educação de jovens e adultos e ensino profissional. O período para novas matrículas vai só até a próxima sexta-feira. Por conta da Copa do Mundo, o calendário escolar foi antecipado. As aulas começam no dia 28 de janeiro. Para receber os alunos, as escolas passaram por reformas. Todas as escolas, todos os anos, passam por pequenos reparos. Pequenos reparos que a gente entende que são aqueles que são feitos pela própria unidade escolar. Pequenos reparos que a gente entende que são feitos pela unidade escolar. Aplさいственно. Aplástico.